Bom, estou aqui com o pessoal que estão jogando online comigo e esse aqui é o altar do bandido. O altar do bandido, assim, você encontra ele fazendo caçadas, tá? Você pode ver aqui que tem os atos que estão fazendo caçadas, então a gente encontrou o altar do bandido. Esse altar do bandido vai soltar um monte de Goblin, um monte de Goblin. Então, só esperar agora o pessoal se juntar aqui, né? E a gente vai sair matando todo mundo aqui e vai ver que esse altar aqui vai soltar um monte de Goblin. Todos aqui? Todos? Aí, todo mundo pronto? Estou ali uma, pode ir? Estou esperando. Aqui, com o dano dele muito forte, esperar o cooldown dele. Ok. Aí, espera um cooldown aqui porque aí tem que matar como vai sair um monte de Goblin, você vai ver. Então, a gente já mata aqui e vai soltar um monte de Goblin, ó. Agora é hora de matar os Goblin, ó lá. Vai Goblin, não pode escapar nenhum, né? Muitos Goblin, muito item também, ó. E aí, tem que ficar esperto e cada um ir num lugar, entendeu? Não deixa escapar nenhum. Tem mais um aqui ainda, ó. Tá vendo que... Não deixa escapar as pestes não! Vamos matar tudo aí! Acho que acabou. Foi tudo? Foi, né? Foi tudo. Bom, agora é só pegar os itens, pode ver como fica a tela, tá vendo? Muitos itens. Então, esse é o atar aqui, você tem que ficar esperto. É bom você chamar o pessoal que está jogando com você, né? Porque assim, uma vez que você encontra ele, e se você pegar, você acaba... Acaba não conseguindo matar tudo, então... Encontrou ele, você chama o pessoal que está jogando com você. E aí, você fica esperto, porque ele é bem... Tá vendo? Ele é bem... E só tem aquela bolinha, né? Você viu, né? Em cima dele, não vai nada, né? E aí, é isso aí, pessoal. Esse aqui é o atar com o atar bandido. Ah, eu vou mostrar também umas coisas que eu tô fazendo aqui. Aquelas caixinhas. Eu tô juntando... Deixa eu só pegar esses itens aqui. Eu tô fazendo as caçadas. E as caçadas, pra quem não sabe, é o seguinte. Aqui no seu inventário, tá vendo? Você vai ter aqui, ó. Runa. Tá vendo? Damos da noite. Tapeçaria. Carne do anjo. Água benta. Isso aqui, você usa pra rerolar os itens, tá? E tentar melhorar um pouquinho a sua... A sua bag. O seu personagem. E alguns itens que você tem que rerolar... Depois eu vou fazer também um vídeo sobre o cubo de Kanai, tá? Um tutorial completinho de... É... Como é o cubo. Onde pegar. Qual a melhor maneira de você tá rerolando seus itens. As melhores chances, né? Aqui eu não vou pegar todos os itens. Aqui tem muito item amarelo aqui. Aqui. O que tá começando isso aqui é excelente. Porque você... Farma e consegue... O que precisa. Ainda mais o pessoal que tá aqui no level mais baixo, tá vendo? Eles estão no level 400, 28, 454, 680 até que tá bom. E tem que fazer o seguinte. A única diferença dele, você viu, né? Essa bolinha que ele tem em cima, ó. Então você vai encontrar assim. Fazendo a caçada, tá vendo? Ele pode... Todo o mapa... De caçada. Tem um altar do bandido. Tem um altar... Um goblin colecionista. Um... Do goblin azul. Todo o mapa de caçada que você abrir vai ter um, entendeu? Só que assim. Tem muitos mapas, né? Então a sorte de achar. É jogando online. Ou com quatro amigos, né? Com três amigos, mais você. E é a única maneira de você tá encontrando... O altar do bandido. Ah, peraí no chroma key. Bem em cima aqui no chroma key vai aparecer um pontinho. Mas tudo bem. Aí você vai tá chamando seus amigos e tal. E a maneira de matar. Então você viu, ó. Tá vendo? Ah, uma esquecida. Vai dar bastante peças reutilizáveis. Por arcano. Peça revelado. E sopro da morte. Você viu cair bastante. Depois você pode até voltar o vídeo ali. Acho que não. Aí perguntou se algum... Se algum escapou. Eu acho que... Aquele que a gente viu lá. Acho que não. E na caçada. Né? Vamos voltar lá. Bom. Ele já chegou ao outro bandido. Vi um... Um diatinoso garrendo o pescoço dele. Ele foi. Só que aqui, né? A gente tá fazendo caçadinha aqui, ó. E tem um altar. Um... Um... Que isso aqui, ó. Ele bugou. De novo. Faltava isso pra pegar uma caixinha. Aqui é o Atos 5. É o Atos 5 aí. É o Atos 5 aí. É o Atos 5. Vou ter que vir aqui e fazer o Atos 5 sozinho. De novo. De novo. Porque... Falta uma caixinha lá. Deixa ver se ele tá... Bugado mesmo. Que esse foi aqui, caro. Se esse foi aqui. Entrave. É aqui, ó. Deixa se esse foi aqui. Tem um... Baú. Essa aqui, ó. Tá vendo, ó. Não tem como abrir. Bugou. E é esse aqui, ó. Destruor a legião perdida dos baú. E aí bugou, né? Nada. E voltei a fazer novo, Atos 5. Porque... Então tava. Só essa missãozinha do Atos 5. tá vendo? E a gente não consegue a caixinha, porque vira e mexe dá esses bugs no diabo. Volte. Agora eu vou mostrar o que eu tô montando aqui na minha bag. Então é o seguinte, eu tô pegando as caixas de caçada e não tô gastando, tá? Então eu vou vir aqui, olha o que eu tô fazendo. Então eu tô juntando tudo aqui, tá vendo? Tem uma, tem duas, aí vem o baú aqui, agora tô nesse segundo aqui. Quando eu completar tudo isso aqui, tá vendo? De caçada. E mais esse espaço que tão vazio, mais esse espaço aqui, aqui também, vou encher aqui também e encher aqui também. Aí eu vou abrir todas as caixinhas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de como conseguir um monte, milhares de goblins. É, milhares de asma, mas cai ali, pelo menos uns 20 tem ali, viu? E quem quiser se inscrever no canal, se inscreve, eu vou tá postando os vídeos aqui e vou daqui a pouco fazer as builds do necromancer. Deixa eu ver se eles vão fazer uma caçadinha aqui. É aqui eles dão o anel do gobl. É isso aí, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.